Sabe aquele seu amigo que bebe e se comporta como um idiota, fica agressivo, violenta? Então, pesquisas científicas indicam que esse problema deve-se a um gene do DNA. Isso mesmo. Um gene do DNA, ele faz com que a pessoa se torne agressiva, violenta, quando elas estão bêbadas. Essa mutação genética provoca a não produção dos receptores B2, que está ligada à recepção da serotonina, causando esse distúrbio comportamental. E tem mais. Essa mutação genética está ligada à pessoa ser menos propensa ao desenvolvimento da diabetes tipo 2. E à obesidade também, já que a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Porque as pessoas que possuem essa mutação genética, elas são mais sensíveis à insulina, que é a principal responsável pelo transporte da glicose às células. Porque até onde se sabe o desenvolvimento da diabetes tipo 2, é a falta de sensibilidade da pessoa à insulina, que isso pode desenvolver em vários momentos da vida. Mas se você é uma pessoa que bebe e fica hostil, fica violenta, agressiva, é melhor você não comemorar ainda. Porque esse estudo só foi feito na Finlândia, foi feito entre 98 finlandeses e apenas 9 pessoas foram comprovadas portadoras dessa mutação genética. Mas eu achei bastante interessante, pois eu acredito que essa pesquisa esteja certa e acredito que existam bastante pessoas por aí portadoras dessa mutação genética e nem sabem. Bom, vamos esperar aí os cientistas comprovarem futuramente. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pois eu gostaria que esse tipo de vídeo se tornasse um novo quadro desse canal. E se tudo der certo, até o próximo vídeo do Descobertas da Medicina. Tchau!